Um dia sonhei um porvir risonho E coloquei o meu sonho Num pedestal bem alto Não devia E por isso me condeno Sendo do morro e moreno Amar a deusa do asfalto Um dia ela caçou com alguém Lá do asfalto também E dizem que bem lhe quer E eu, triste boêmio da rua Casei-me também com a lua Que ainda é minha mulher É cantando que carrego a minha cruz Abraçado ao amigo violão Minha noite de luar Já não tem luz Quem me abraça É a negra solidão É cantando que afasto do coração Esta mágoa que ficou daquele amor Se não fosse o amigo violão Eu morria de saudade e de dor Eu morria de saudade e de dor Eu morria de saudade e de dor Obrigado.